Amante dos animais e o canal Descobrindo Animais, hoje traz para vocês a Nasseja Pintada Maior. É uma ave encontrada em países da África e Ásia, como Paquistão, China, Índia, Egito, Japão, Filipinas, África Subsaariana e Sudeste da Rússia. O seu nome científico mostra a Tula bengalensis. Algo interessante nessas aves é que as fêmeas têm a plumagem mais chamativa que a dos machos. Algo raro quando se trata de aves. Tendo uma plumagem amarronzada com bronze esverdeado nas costas e asas. O peito é branco. A plumagem do macho é amarronzada com manchas em creme. O seu tamanho pode ser de 23 a 28 centímetros e pesar de 90 a 200 gramas. As fêmeas são maiores e mais pesadas e podem emitir sons que atingem longas distâncias, sendo emitidos principalmente à noite. As suas áreas são terras baixas, tropicais e sobretoplicais, campos de arrozais e pântanos e áreas abertas. Essas aves têm uma boa visão que ajuda a caçar à noite. São aves onívoras que se alimentam de insetos, minhocas, caracóis e são capturados na água rasa. Também se alimentam de grãos. Quando querem se defender, abrem as asas para aparentar serem maiores e usam as asas para golpear. Costumam ser vistas andando em pares ou solitárias, mas podem formar grupos no período de migração. No período reprodutivo, algo surpreendente acontece, pois são as fêmeas que cortejam os machos. Esse comportamento é chamado de poliândrico. Ela pode acasalar até com quatro machos. Faz o seu ninho próximo à água e põe de dois a cinco ovos, que são manchados de marrom e preto. Quem choca os ovos é um dos machos e também quem cuidará dos filhotes. Os filhotes têm a penuche acinzentada, amarronzada, amarelada com listras marrões nas costas. O seu estado de conservação, segundo a Eucene, é considerado como pouco preocupante. Amante dos animais, espero que tenham gostado de conhecer a Nasseja Pintada Maior. E nos encontraremos nos próximos vídeos. Então, até a próxima!